Música Então nós teremos o professor Antônio Cardoso do Amaral, que é professor de matemática da escola Agostinho Brandão, Cocal dos Alves, Piauí. O professor Antônio Cardoso do Amaral possui graduação em matemática pela Universidade Estadual do Piauí, em 2004, especialização em matemática pela universidade, pela mesma universidade, em 2006, e mestrado profissional em matemática pela Rede Nacional Profamat, Universidade Federal do Piauí, em 2014, e atualmente é professor da escola Agostinho Brandão. Então, professor, por favor. Oi. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer pelo convite, especialmente a professora Elisabeth e a professora Júlio César. Também quero agradecer pelo cuidado que as professoras, nem sei se são professoras, a Maria Lúcia e a Denise, por todo o cuidado que tiveram comigo até chegar aqui. E, de modo geral, em nome de todos lá da nossa escola, a gente fica enormemente agradecido por poder, talvez, além de trazer essa experiência, tentar, de alguma forma, contribuir com a melhoria do ensino público, principalmente no ensino médio, que também não considero que é aí que está o principal gargalo, mas também nem vou lá para frente, para a universidade, mas talvez eu quisesse voltar para o ensino fundamental, talvez. Pode ser aí que esteja esse principal gargalo. Pois bem, eu vim lá na cidade de Cocal dos Auzes, no Piauí, vou tentar falar pouco, a partir desses números, por outro lado aqui, eu já vou tomar como referência, são principalmente esses valores numéricos, na verdade, eu vou chamar bastante atenção, são destes fatos no que eu vou falar. Eu vou explicar por quê. Eu vim lá de Cocal dos Auzes, uma cidade lá no interior do Piauí, e uma cidade bem pequena, tem menos de 6 mil pessoas, e uma cidade nova também, tem só 18, está chegando em 19 anos de emancipação política, e como todas as cidades lá do Nordeste, principalmente lá do Piauí, do interiorzão, cidade pobre, com pessoas que sobrevivem basicamente da agricultura, e aquela agricultura de sob existência, nem é aquela agricultura ainda, de certa forma, organizada, e nem vive sobre algum tipo de programa especial. Aquela agricultura onde eles plantam realmente para comer, de modo que todos são, praticamente todos, acho que 95% das pessoas, das famílias, são beneficiárias desse programa do governo, Bolsa Família, e que, infelizmente, a taxa de analfabetismo também é considerada grande, já houve um levantamento que apontava mais do que 50%, e, dentro de todo esse contexto, eu e um outro grupo de professores, que aqui eu apenas quero representá-los, nós começamos um trabalho no ano de 2001, 2002, e um trabalho forte de um grupo pequeno de professores, numa escola com bem poucos recursos mesmo, e esse trabalho conseguiu, depois de alguns anos, mudar a vida de alguns dos meninos, de alguns dos jovens, e mudar também o destino, porque o que se fazia lá era esperar que o jovem completasse os seus 18 anos, tirasse seus documentos e migrasse para o sul, para São Paulo ou para o Rio. E nós conseguimos mostrar que poderia haver um outro caminho que desse essa sustentabilidade no futuro para ele, porque esse jovem que consegue, que vai lá para o Rio, que consegue um emprego que não é um emprego bom, que ele vai trabalhar em obra mesmo, e ele vai conseguir algum recurso, de modo que ele consiga fazer a sua casa, comprar o seu transporte, se casar, e vai ficar precisando voltar de seis em seis meses, ou passa um ano e meio, quatro meses, quando termina o seu seguro, volta. E nós conseguimos, através de uns resultados, quer dizer, de um grupo, talvez isolado de alunos, chamar a atenção desses jovens para essa nossa escola, de modo que isso resultou nestes números aqui mais tarde. No ano de 2005, nós tivemos a oportunidade de participar da primeira Olimpíada de Matemática para Alunos da Rede Pública, a tal da UBMEP, e sem saber mais ou menos o que significava isso, sem ter preparação para tal, nós, assim mesmo, conseguimos incentivar um pequeno grupo de alunos, e trabalhamos juntos, e neste ano, nessa primeira edição, nós tivemos um excelente resultado no nosso estado, conquistamos umas medalhas de prata, medalhas de bronze, e isso chamou bastante a nossa atenção para aquilo que nós já estávamos fazendo, a partir de 2001, 2002, era a primeira vez que nós estávamos sendo avaliados, até então, um trabalho que nós começamos, de certa forma, duro, no sentido de ser exigente, quer dizer, nós, professores, em 2001, 2002, começamos tentando dar algo que nós não tivemos como alunos, nós somos dessa realidade, nós nascemos lá, nós tivemos os mesmos problemas que os alunos têm, ainda pior, porque não tinha escola, e a maioria de nós era nível de ensino primário, e tinha que dar aula, nós tivemos uma pequena oportunidade a mais do que outros, e conseguimos entrar em uma universidade, e, ao mesmo tempo, trabalhar com esses meninos. Então, o nosso principal objetivo era dar um pouco mais daquilo que nós não tivemos como alunos, e isso não foi fácil, porque foi difícil a gente acostumar o aluno que ele precisava estudar, essa exigência foi difícil, e gerava, no final do ano, reprovações, isso não foi bom, nós tivemos ajuda, principalmente da pessoa que esteve aqui na condução dos trabalhos sobre a nossa escola, que era a nossa diretora, que agora ela não é mais, na época ela nos ajudou bastante, porque ela era secretária municipal de educação, e nós conseguimos andar, pelo menos até 2005, que em 2005 foi quando nós fomos, de certa forma, avaliados, embora tenha sido por esta competição, que não é, talvez, um meio bem viável, e, quando esses resultados saíram, mostraram que nós estávamos no caminho certo, que aquela forma de trabalhar um pouco mais duro, mais exigente, nos deixou nossos alunos, de certa forma, preparados. Por bem, quando esses resultados saíram, isso serviu, além de mostrar que nós estávamos no caminho certo, que nós tínhamos como preparar o aluno para essa coisa, e que até então os meninos disseram que só os alunos dos grandes centros conseguiriam, ou que tinham os melhores professores, e seus laboratórios e tudo, nós conseguimos. A partir daí, eu fui convidado para participar de algumas capacitações, e voltei para lá, para que, no ano seguinte, nós já começássemos mais cedo a organizar, colocar um modelo, utilizar os alunos que já tinham ganhado, e, assim, nós fomos envolvendo mais meninos, mais alunos, e estes nossos resultados na Olimpíada, especialmente na Olimpíada de Matemática, foram aumentando, estes meninos foram sendo beneficiados por alguns programas excelentes, que são da própria Olimpíada de Matemática, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, que é um valor muito pequeno, de 100 reais, mas era uma bolsa que chegava de uma forma muito positiva para os meninos, todo mundo da zona rural, que, no começo do ano, ele sempre precisava comprar seus materiais, e ajudou, inclusive, na renda mesmo da família desses meninos, e, entre outras coisas, como, por exemplo, começamos a ser recebidos por um professor que era orientador, como exigência do programa para que o aluno recebesse essa bolsa, então, com este envolvimento de gente de fora, e do conhecimento, nós fomos juntando, 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 juntando mais alunos, com isso fomos aumentando, aumentando, aumentando as nossas premiações, de modo que, em 2010, por exemplo, nós já tínhamos, nós conseguimos ganhar quatro medalhas de ouro, onde o Piauí, por exemplo, ganhou só cinco, no mesmo ano, um dos nossos alunos que era envolvido com essas premiações, o aluno Izael, ele foi participar de um programa, de um programa da TV Globo, o Caldeirão do Hulk, no programa de soletração, e conseguiu ganhar, e foi aí que toda a mídia, a imprensa foi conhecer a nossa cidade, foi conhecer a nossa escola, e viu que tinha esse potencial de premiações nessas Olimpíadas de Matemática, e acabou que nós ficamos em evidência, e, a partir daí, nós começamos a ganhar, finalmente. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotografias. Foi aí, então, que nós ganhamos uma escola melhor, uma escola bem equipada, com salas climatizadas, e passamos a ter um pouco mais de apreço pelas pessoas que estão lá acima, tomando as decisões, e nós conseguimos, dessa forma, criar um caminho que talvez fosse mais curto para conseguir o que nós precisávamos para conduzir bem os nossos projetos, porque, até então, tudo isso era via política, via prefeitura, via essas coisas que todos sabem que só vêm a atrapalhar. Então, daí por diante, nós começamos a melhorar mais, de modo que, hoje, nós já podemos contabilizar aquilo ali. São 186 premiações na Olimpíada Brasileira de Matemática. O município, a escola, Augustinho Brandão, consegue ser a escola com o melhor índice de premiação em comparação ao número de participantes. Nós temos o melhor, o município tem o melhor desempenho na prova Brasil de matemática do INEP, que isso ajuda a compor bem o nosso IDEB, apesar de outros problemas, e, todo ano, nós temos pelo menos 70% de aprovação para as universidades públicas do nosso Estado. Pô, bem, às vezes pode até ser que nós fiquemos em uma situação como sendo o alvo de algumas críticas por estar valorizando essas competições, porque é claro que há o risco, por exemplo, de exclusão, e isso é certo, mas é bem aí que eu gostaria de entrar. Eu concordo plenamente. Eu adoraria muito trabalhar, por exemplo, em uma escola que me desse uma sustentação melhor, de modo, adorei a proposta aqui do caderno pedagógico, adorei tantos os outros exemplos que foram mostrados para isso. Infelizmente, nós vivemos no meio que nós estamos 20 anos, talvez, atrasados dessa realidade. Nós só temos uma saída, e nós encontramos um caminho para tentar superar. Nós só temos uma saída, é a escola. E todos os nossos jovens, pelas condições, por onde vivem, eles não têm uma outra, uma outra saída qualquer. Não tem uma outra escapatória, como a gente diz assim. Portanto, nós vamos pensar assim, o nosso único jeito é realmente ter coragem, sentar, fazer aquilo que é preciso fazer para entrar no vestibular, para ganhar uma bolsa, para conseguir se manter lá na universidade. Então, vamos em busca daquilo que nós temos. E participar dessas competições foi essa nossa saída. Por quê? Uma vez que o menino consegue ganhar uma medalha, porque o grande objetivo lá não está, por exemplo, em ganhar uma medalha de ouro e participar da cerimônia de premiação com a presidenta Dilma, não. O grande objetivo hoje, por exemplo, dos meninos, é ganhar pelo menos uma medalha de bronze. Por quê? Porque uma medalha de bronze nessa Olimpíada de Matemática, ela dá por um ano uma bolsa de R$ 100 para o aluno. Por outro lado, ele permite, o programa permite que, se o menino entra na universidade quando terminou o ensino médio, ele é recebido por um programa que se chama PIC-ME. O que é esse programa? É um programa que dá uma bolsa de R$ 450 para o aluno. O aluno que não tem condição nenhuma de se manter na universidade. Por conta disso, nós temos hoje lá em Teresina, em uma grande universidade, na Universidade Federal, cerca de 28 alunos que estão distribuídos em 5 apartamentos que só conseguem morar lá por conta dessa bolsa que a grande maioria deles tem, essa bolsa de iniciação científica, o PIC-ME, que dá por dois anos o direito do menino que não está estudando matemática ter o benefício dessa bolsa. E aquele aluno que está cursando matemática, ele pode ficar na graduação, pode seguir o mestrado, pode seguir o doutorado com isso, com essa bolsa. E, desse jeito, nós temos, por exemplo, aluno que passou por esse processo e hoje está no doutorado na USP, em estatística, tem um aluno que está no doutorado em matemática lá na UFC. Nós temos alunos que hoje é professor lá da Universidade Federal. e tantos outros que estão lá sabendo que, se aqueles já conseguiram, isso é um percurso que vai dar certo sempre. Então, essa é a nossa saída. Por causa disso, outros professores começaram a inscrever seus alunos em outras competições. Então, eu não apresentei aqui, mas nas Olimpíadas de Química, nas Olimpíadas de Física, de Astronomia, de Robótica, coisa que a gente não sabe nem o que é um robô, e os meninos estão ganhando medalhas na Olimpíada de Robótica. Por quê? É a Olimpíada que a prova é só de matemática. Infelizmente, muitas escolas não sabem, não escrevem os seus alunos, mas isso é muito bom para o currículo desse menino, se sente muito mais valorizado e com muita mais força de vontade. Qual foi o nosso maior... o que foi de mais importante para nós na escola? Foi porque nós conseguimos, graças a Deus, juntar os alunos que são os melhores naquelas áreas na qual eles participam e tornamos eles monitores. Então, quando nós conseguimos fazer isso, foi que aquele resultado de 89,5% veio, porque aquela média é de 11% no país. Apenas 11 de cada 100 alunos que está terminando o ensino fundamental sai com o conteúdo esperado para ir para o ensino médio. Lá nós estamos conseguindo 9 em cada 10. 9 em cada 10 alunos está terminando o ensino fundamental e está indo para o ensino médio sabendo. Por que isso aconteceu? Bom, o resultado da Olimpíada é 1, 2, 3. Na verdade, hoje já são muitos. É como se fosse um caso isolado. Mas aquele resultado é o resultado de uma turma. É o resultado dos alunos que estão concluindo o ensino fundamental, por exemplo. Então, por isso é que nós podemos dizer que foi muito bom ter essa iniciativa. É muito bom participar de tudo isso, porque nós também conseguimos usá-los, usá-los os meninos para essa tal da multiplicação do conhecimento. E hoje eles lideram grupos de estudo, hoje eles são monitores com prazer, às vezes com bolsa, porque nós já conseguimos através de alguma fundação de amparo lá no Estado, e eles se sentem muito melhor. E no Reina, por exemplo, aquela ideia de isolar, os melhores são, inclusive, respeitados. E eles são sempre procurados para ajudar aqueles que estão nas recuperações. Então, nós estamos conseguindo lidar bem com isso. E isso é que está fazendo a diferença, de modo que aquele resultado de 70% está ocorrendo com a maior facilidade. Eu botei por baixo, mas pelo menos mesmo, 70% dos meninos estão conseguindo entrar na universidade. Em 2010, foram todos. Em 2010, no ano que nós tivemos uma excelente turma que terminou o ensino médio lá, todos os meninos conseguiram entrar na universidade. Então, quem jamais imaginava, por exemplo, os meninos que se espelhavam, pelo menos em nós, eu quero ser pelo menos professor, eu quero ser pelo menos professor, então contador. Quer dizer, quem jamais imaginava que podia trilhar outros caminhos de um sucesso maior, fica hoje encantado. Por exemplo, tem um aluno que se chama João Francisco, que era um aluno que sonhava em ser engenheiro civil, nós sabíamos das dificuldades, mas um menino bom, um menino que estudava muito, um menino que não estudava à noite porque na sua casa não tinha luz elétrica, só passou a ter luz elétrica depois daquele programa do governo federal, o tal do luz para todos. A bolsa de R$ 100,00, quando ele ganhou a medalha, serviu para comprar a primeira geladeira de casa, e esse menino, no final do ensino médio, passou para a engenharia civil. Hoje é um menino extremamente contente e que a sua família mudou completamente até antes de já chegar o dinheiro, o recurso que ele vai arrecadar daqui a dois anos quando ele se formar, mas só pelo aquele clima, pela possibilidade que a família já sabe que ele já tem. Então, hoje nós temos alunos que estão se formando em engenharia, em nutrição, em graduação, a maioria é de matemática, é claro, mas já temos, inclusive, alunos se formando em medicina, já temos três alunos que não tinham condição nenhuma, sei lá, do interior, da zona rural, mas também graças aos programas que nós estamos conseguindo aproveitar bem. Por exemplo, embora política que há contra, mas a política de cotas, por exemplo, chegou para nós de uma maneira formidável. Quer dizer, todas essas coisas que realmente são criadas e às vezes não são bem aproveitadas, nós tentamos, sim, quando é possível, claro. E essa política de cotas está fazendo com que agora já vão ser 37,5%. Todos os alunos já sabem, nós vamos buscar. Claro que nós não temos condição ainda de competir com os alunos... Já está terminando. Está certo. Claro que nós não estamos competindo, que ainda está longe, por exemplo, de competirmos com os alunos que são lá da escola Dom Barreto, que certamente vocês já ouviram falar que geralmente fica entre as cinco do Melhor Enem e tal, não sei o quê, mas aquelas 25% das vagas que são para medicina, nós vamos buscá-las. E nós estamos conseguindo para a medicina, para a odontologia, para as engenharias, e alguns estão voltando, sei lá, o psicólogo ou o fisioterapeuta já são alunos, ex-alunos nossos que passaram por esse processo, e a grande maioria dos nossos professores. É por isso que a gente acha que é um projeto que tem chance de dar continuidade, porque os professores são ex-alunos nossos. Alguns, como eu disse, psicólogo ou fisioterapeuta voltou, outros não vão voltar. E a política, as administrações, a coisa pública, lógico, andou longe da gente, não evoluiu conforme a educação evoluiu. Nós temos diversos problemas, às vezes a gente está até perseguido porque aparece mais do que o prefeito, do que não sei quem, mas nós também temos... A nossa estratégia é de um dia sair desse grupo alguém que vai ser o político que queremos, porque também não será nós, porque nós só sabemos, por exemplo, trabalhar com eles, dar aula. A nossa principal conquista foi, para que tudo isso ocorresse, foi a conquista do aluno. Chegou uma determinada época que nós conseguimos convencê-lo que estudar era preciso. Claro que é ótimo quando o professor consegue ter estratégia de deixar a aula bonita, de deixar a aula super atraente, de conseguir usar esses recursos, todos que têm por aí, principalmente esses recursos de mídia, esses recursos digitais, por exemplo. Nós não sabemos. Nós trabalhamos no ritmo muito mais próximo do tradicional do que daquela coisa formidável, bonita. Nós utilizamos do mesmo recurso que o professor citou aqui. Nós já temos, inclusive, alguns instrumentos no laboratório, até equipado, laboratório de informática, que nós ainda nem utilizamos. Nós não sabemos e nós não vamos esperar nos capacitar para utilizar tudo isso, não. Nós vamos para frente, nós damos conteúdo, nós passamos exercício e nós exigimos que cada um deles traga o exercício feito. Isso nós olhamos de cadeira em cadeira. E tem que trazer. Nós exigimos disciplina, respeito, nós somos a família deles, nós conhecemos cada um com nome e sobrenome, de onde vive, e o que é capaz de fazer. nós temos esse menino aqui conosco. Nós cobramos, mas quando ele expressa o de nós, nós estamos prontos. O pai não tem noção do que é nem isso. Somos nós que inscrevemos, somos nós que ajudamos o aluno lá na monitoração do curso que ele quer, somos nós que levamos o aluno para fazer a prova, somos nós que levamos o aluno para se matricular, somos nós que somos, às vezes, fiadores desse menino lá no apartamento que ele vai alugar. Ou nós ou o professor lá da universidade que já é conhecido da gente, porque tem um contra-cheque lá da capital. Então, nós nos doamos completamente e é a nossa vida, é aquela escola, é aquele lugar. Por isso, nós conseguimos cobrar, nós conseguimos tê-los e é uma grande família que a gente diz. O bom era se nós conseguimos viver por muito tempo, ver também os... Meus filhos já estão lá, por exemplo, no ensino fundamental. Essa escola tem ensino fundamental desde o ano passado, mas todas essas atuações eram principalmente no ensino médio. Nós, que também somos poucos professores, que lá no município tem poucas escolas, que tem poucos alunos, nós também somos professores no município, a carga é extremamente grande. Por isso, é possível, e alguns professores citaram aqui, a questão da base é uma coisa fundamental para nós. E esse trabalho só consegue, por exemplo, prosperar lá no ensino médio, porque estes alunos vêm com uma certa base do ensino fundamental. Nós tivemos problemas lá com o atendimento na Secretaria Municipal, e hoje o Estado nos ajudou a ampliar, e agora nós também estamos recebendo alunos do ensino fundamental. Por isso é que nós estamos... A gente pode ver, dizer que talvez ainda continuaremos com essa proposta e dando certo esse nosso projeto, e por lá ainda vão passar muitos jovens. Então, só era isso que mais ou menos eu queria falar. O tempo é realmente curto. Algumas fotografias, mas certamente era o antigo prédio, antes de 2010, antes de aparecermos, e agora, veja só as condições da nossa escola, a nossa sala. Criamos até um símbolo, não tínhamos. A gente já foi... Essas coisas a gente precisa dizer. Fomos visitados por tanta gente, por um público enorme, já aparecemos tanto, que até no Fantástico, não sei se alguém viu. E aí eu queria juntar, porque, na verdade, alguns ambientes, olha, aqui foi quando nós fomos recebidos lá na... Na verdade, só se fosse uma história longa para dizer tanta coisa que nós participamos. São várias Olimpíadas, gincanas e coisas que os meninos adoram participar e vivem nesse mundo. A Olimpíada de Língua Portuguesa, esse menino está fazendo jornalismo, já assina matérias para a revista Olimpíada de Língua Portuguesa, concurso no Senado, olha o laboratório bonitão que a gente ainda não utiliza. É muito pouco utilizado, porque não temos essa formação. Entre outras coisas aí, a Olimpíada de Robótica, eles fazem tudo o que tem. A gente escreve, vamos lá. Tem uma Olimpíada que é um negócio de um foguete, quer lançar um foguete confeccionado com garrafa pet, não sei o quê, que a gente não sabe o que é bem, e eles vão lá, leem as instruções hoje, eles querem fazer tudo. Então, estão lá. Esses meninos já ganharam medalha de bronze, não sei o quê. E assim, tem um menino que está... Um dos que está fazendo medicina, já participou do concurso do Senado e ganhou. Essas coisas todas lá, os meninos acreditaram. com a Olimpíada de Química, visita do ministro da Educação na época, porque tudo em função de 2010. Em 2011, quando a escola foi inaugurada, recebemos tudo. Pronto. Os meninos também participam da Série Mônica Nacional de Premiação, são três alunos de lá, entre outras coisas. porque aqui tinha muita coisa para se falar, porque, na verdade, tem um evento cultural lá, mas já preciso encerrar. E agora fica para a gente discutir, se for o caso, para que a gente possa explicar mais para o público. Obrigado. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto